Fala mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reflexões e o livro que eu quero indicar pra vocês hoje é essa obra linda do Dr. Gary Chapman que é As Cinco Linguagens do Amor, livro magnífico e que se você quiser garantir a exata edição que eu estou falando ó, existem várias edições desse livro, tá? Então se você quiser a exata edição, eu deixo aqui já o link abaixo, exatamente do lugar que eu compro, tá bom? pra que você garanta o melhor preço e a exata edição que eu estou falando, tá bom? Vamos lá então, ó, As Cinco Linguagens do Amor, eu tenho vários livros pra ler, né? Enfim, se você já conhece meu trabalho há um certo tempo, me acompanha no Instagram que eu falo muito dos livros que eu leio lá, certo? Se você faz isso, você já sabe que eu tenho vários livros pra ler e esse aqui era um que estava na fila, né? Só que aí, em determinado momento, eu estava apiando com um amigo meu e aí ele falou, cara, você conhece o livro As Cinco Linguagens do Amor? Eu falei, poxa, não só conheço, como tenho ele aqui, como, enfim, está na minha fila de leitura, né? Ele, cara, faz o possível pra você começar a ler o quanto antes esse livro porque, de verdade, se eu tivesse como escolher, eu teria escolhido ter lido esse livro quando eu nasci, quando eu simplesmente era uma criança pra que eu conseguisse, enfim, ter muito mais sucesso nos relacionamentos, né? E a real é que isso me cativou, isso me convenceu, eu falei, pô, vou começar a ler esse livro porque, poxa, querendo ou não, ele fala do quê? Fala de comunicação, como que você expressa amor e, basicamente, nós falamos aqui de comunicação em quase todos os nossos vídeos não é? Tudo envolve a comunicação, a gente sabe seja a comunicação interna, seja a comunicação externa tudo envolve comunicação Falei, então, pô, preciso ler esse livro comecei a ler esse livro e a real é que eu tive a mesma impressão do que esse meu amigo, que esse meu amigo me disse que é, se eu tivesse lido esse livro antes poxa eu, talvez, eu tivesse tido algumas lições, né? que foram cruciais nem penso que, ah, não, meu Deus, não acredito que eu não li antes e tudo mais tudo ocorre no seu tempo, não é verdade? Porém, a real é que, sim se eu tivesse lido esse livro antes eu, com certeza, teria evitado uma série de aborrecimentos, uma série de, enfim, né? de coisas ruins que aconteceram na vida de qualquer pessoa que se relaciona com pessoas ou seja, todo mundo, né? o que é interessante desse livro é que, primeiro, existem várias versões, tá? a que eu estou falando é como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge tem várias e várias e várias versões deste livro por isso é importante você clicar no link abaixo caso queira da exata versão que eu estou falando, né? e aí ele diz que existem cinco linguagens do amor coisa que é muito simples de você buscar e eu, como você sabe é que eu indico não explora o livro em si, né? então, ele traz pra gente o que? padrões de comunicação padrões de como se expressa amor e como nós devemos fazer para conseguir com que o nosso cônjuge e, na verdade mesmo que seja relacionado a casamentos e tudo mais dá pra você compreender como você pode também expressar e falar a linguagem do amor de uma pessoa próxima a você não necessariamente sendo um parceiro ou uma parceira amoroso tá certo? e o que é muito muito importante nesse livro ele primeiro ele já vai te trazendo conforme vai colocando ali ele vai te trazendo e te mostrando a linguagem que você tem né? quando você vai eu, por exemplo fui lendo lá e eu nunca tinha primeiro que eu não conhecia cinco linguagens do amor segundo que ele falando eu fui percebendo o que de fato me agrada o que realmente faz com que eu me sinta amado pelas pessoas e aí eu fui identificando esses padrões da mesma forma como ele disse que quando ele ia fazendo a consulta dando conselho para as pessoas fazendo os atendimentos dele com os casais ele foi detectando esses padrões e aí eu mesmo consegui perceber poxa agora eu entendi porque que naquele momento eu não me senti amado não me senti satisfeito e também comecei a entender porque naquele momento tal pessoa reclamou de mim ou tal pessoa falou que eu devia ter feito de uma forma diferente a real uma coisa que eu adoro explorar aqui no nosso canal é que se você realmente se importa com alguém você se importa com essa pessoa nos termos dela a real é que nós aqui muitas vezes enfim nós somos criaturas egocêntricas as redes sociais exploram cada vez mais isso que é focado sempre no eu eu e aí quando não nós de certa forma começamos a exigir a impor o que? as nossas vontades as formas como a gente interpreta as coisas e principalmente a gente acredita que tudo tem que ser nos nossos termos esse livro é uma aula de se importar de realmente ter coragem de não só entender o que realmente nos agrada e nos faz sentir amados como também mostra como que nós conseguimos criar e identificar os padrões que os nossos enfim as pessoas que nós convivemos nós convivemos mas as pessoas que nós convivemos e aí a gente consegue realmente falar a língua dessas pessoas tá? a linguagem do amor dessas pessoas então se você realmente quer aprimorar a sua comunicação quer entender um pouco mais sobre a essência do amor em si e principalmente se você se acha e olha eu falo isso com amor tá? porque realmente eu olha já te disse eu precisaria muito desse livro alguns anos atrás hoje preciso mas alguns anos atrás com certeza eu precisaria muito mais e a real é que veio na hora certa e agora eu sei o que eu tenho que fazer daqui pra frente então o que eu falo aqui faça uma autoavaliação sincera abra seu coração na hora de ler esse livro realmente interprete leia cada palavra não que você vá necessariamente levar tudo que o Gary Chapman tá dizendo como lei na sua vida não sei aí vai com você aí é com você mas a partir do momento que você abrir esse livro por alguns instantes por alguns momentos viva a essência das palavras dele entenda aplique eu tenho certeza que te falo por quê porque eu também trabalho com isso trabalho não com essa parte de casamento em si e sim com a parte de inteligência social de se relacionar com as pessoas então realmente não só tem muita verdade como isso vai facilitar sua vida absurdamente com qualquer pessoa que você se importe então se você quiser uma cópia desse livro clica aqui abaixo tem a exata versão e como eu sempre digo mais persuasão mais controle grande abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.